opa eduardo tudo na paz é meu nome é dielto pra quem não conhece sou proprietário da marca chamada depo há muitos anos atrás eu pedi pra eu vi o trabalho do eduardo na internet e achei muito bem feito as boquilhas dele pedir pra ele fazer uma boquilha baseada na selma soliste com abertura 0,065 e gostei muito aqui do resultado tinha uma coleção de boquilhas aqui de soprano vendi a maioria e essa é uma das poucas que eu fiquei na época eu prometi fazer um vídeo pra ele eu fiz um vídeo tocando um clarinete com aquele fez pra mim que eu ainda tenho até hoje e estou fazendo aqui o vídeo com a boquilha dele aqui essa é uma abraçadeira depo freedom essa é a boquilha eduardo mentor esse sax aqui é um depo whiteprio da marca que eu represento tirar um som aqui pra vocês conhecerem o acabamento da boquilha lembrando o trabalho do eduardo que é fantástico em termos de acabamento e não perde em nada para os artesãos aí é internacionais que o pessoal às vezes valoriza muito mais os artesãos internacionais e a gente tem aqui no brasil um cara que faz um trabalho primoroso como esse às vezes não valoriza parabéns eduardo tá aqui a sua boquilha vou fazer tentar gravar alguma coisa com ela e aí e aí Amém. 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 Gravei um pouco as notas mais lentas e tal, para vocês perceberem o timbre da boquilha. É um timbre mais adocicado, mais aveludado. Gosto demais do trabalho do Eduardo.